Se engana quem acha que o jeans não foi feito para o verão. A Andy trouxe uma coleção All Jeans com peças leves, modernas e atemporais. E eu vou mostrar um pouquinho para vocês da proposta dessa coleção All Jeans. E eu coloquei hoje esse conjunto All Jeans. Essa saia é uma saia que traz leveza, ela traz movimento e nós podemos fazer vários looks. A minha escolha foi esse cropped jeans, ele tem elastano com bojo que encaixa no corpo. Mas também nós temos uma outra proposta aqui, que é misturar o jeans com o algodão, uma peça em algodão. E quando a gente fala de uma peça em algodão, eu estou falando de algodão egípcio, que são as t-shirts bordadas da Andy, que eu vou mostrar para vocês aqui de pertinho os detalhes desse bordado. Do cropped, a t-shirt, eu trouxe aqui para vocês mais uma proposta com um look totalmente diferente. O nosso jeans são peças exclusivas e desenvolvidas todas aqui na Andy. E nós temos todo o cuidado de escolher uma lavanderia de acordo com a coleção e a tendência aqui da Andy para vocês. E nós temos todo o cuidado de escolher uma lavanderia de acordo com a coleção e a tendência aqui da Andy. E nós temos todo o cuidado de escolher uma lavanderia de acordo com a coleção e a tendência aqui da Andy.